Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que está chegando para mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vou responder perguntas de 7 pessoas que fizeram todo tipo de pergunta, inclusive comprar semente, adubação, como fazer para a minha rosa florir. Quer ver as respostas? Então fica comigo até o final. Não pule, não acelere, não vá direto para o final que você pode perder. Informação muito interessante, muito importante desse vídeo. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. Somos o canal de rosa do deserto que mais cresceu em menos tempos no Brasil. Estamos chegando já aos 130 mil seguidores e eu conto com você para ser seguidor aqui também, tá bom? Ó, se você é novo, se você é nova, se você não conhece o canal direito ainda, então eu já vou fazer um convite. Já tem um botão inscrever ali. Antes de mais nada, já vai lá, taca o dedo nesse botão inscrever, se inscreva, ative as notificações. Você quer ter rosa do deserto bonita mesmo? Então, você vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixa um joinha, tem uma mãozinha igual a essa, você vai lá, taca o dedo nela, deixa um joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com as pessoas que você conhece e deixa um comentário lá embaixo. Quem sabe no próximo vídeo eu responda o seu comentário. Ó, eu trouxe aquela planta ali, vou pegar ela e pôr aqui mais perto, tá? Ela tava num sol apinho. Se eu coloco ela aqui mais perto, não aparecem as flores, viu gente? Então, eu vou descer ela no meu colo aqui, só pra você ver essas flores magníficas que estão aqui. Eu vou dar uma aproximada na imagem pra você ver melhor. Ó, tem flor aqui, né? Tem flor aqui em cima e tem flor aqui. Então, tem flor todo lado aqui pra você ver, ó, várias flores aí. Mas aí você vai falar, não Cid, mas é pouquinha flor, tá sem folha. De fato, tá mesmo. Mas essa rosa aqui, você viu ela. E eu vou te mostrar, deixar o link pra você assistir o vídeo que você viu ela há mais ou menos um mês atrás, quando a gente começou a recuperar aquelas rosas, né? Uns 45 dias. E ela já tava com alguns botões. Nós fizemos aquela recuperação e hoje ela tá desse jeito aqui pra você ver como é. Dá resultado? Dá resultado. Eu só vou mostrar pra você aqui o seguinte, gente, ó. Isso aqui é esterco de gado, tá? Só esterco. E também aquela adubação que eu fiz, eu mostrei no vídeo fazendo, a adubação com a torta de mamona. Então, aqui só tem esterco de gado e torta de mamona. E depois de 45 dias de replantado, olha como ela está aí, ó. Uns 40 dias, não sei certinho. Mas quando você for assistir o vídeo ali embaixo, você vai lá e vê a data que eu fiz o vídeo que você vai saber quanto tempo que faz, tá bom? Vou deixar o link na descrição, o link também aqui em cima pra você ver. Vamos responder pergunta? Pra não enrolar muito. Vamos ganhar tempo. Carmelita Rosas, o Lato Soldati, perguntou. Professor Cido, onde eu compro sementes? Moro em Minas Gerais, nunca ouvi falar em sementes de rosa do deserto. Só você. Tem jeito de me mandar? Se eu mandar meu endereço, só não pode demorar muito, porque já estou com 80 anos e você me fez apaixonar mais ainda pelas rosas do deserto. Tem algumas, mas são as mais comuns. Ô, Carmelita, deixa eu falar pra você. Eu não tenho sementes, tá? Eu não tenho, eu não comercializo. E se eu mandar daqui pra lá, vai... Você vai fazer 90 anos e esse trem não chegou aí ainda. Porque a nossa região é muito mal assistida por empresas dessas de mobilidade. Transportadoras. A gente não demora muito pra chegar e pra sair daqui. Eu moro numa cidade que não tem uma assistência melhor assim pra poder fazer essa entrega, tá bom? Aí deixa eu explicar duas situações pra você. É fácil de adquirir esses produtos no Mercado Livre. Lá você encontra semente de rosa do deserto. No Mercado Livre tem de várias. E eu já vou dizer bem a real, bem a verdade. A maior parte das pessoas que vendem semente de rosa do deserto, as honestas, já dizem assim não dá pra garantir a cor que será a planta. Essas são as honestas. Aquela que já posta lá dizendo assim ó, essa aqui vai ser tripla, vai ser dobrada, vai ser isso, vai ser... Tá te enrolando. Não dá pra garantir. Quando a pessoa diz que não dá pra garantir, ela tá sendo honesta. Então isso aqui serve pra carmelita e serve pra qualquer pessoa que for comprar. Gente, ah, eu tô comprando azul, tô comprando preta, tô comprando... Alguma, alguma pode sair. Corre o risco de sair. Mas eu vou ser a pessoa mais sincera, eu vou olhar no seu olho e ser a pessoa mais sincera que você já viu a respeito desse assunto. Você vai comprar azul, vai sair rosa. Você vai comprar tripla, vai sair rosa. Você vai comprar amarela, vai sair rosa. Você vai comprar barbiguel, vai sair rosa. Você vai comprar diúlio, vai sair rosa. Você vai comprar carolino, vai sair rosa. Você vai comprar patuma, vai sair rosa. É 99% de certeza que as plantas, a partir de sementes compradas assim, vão sair rosa A menos que essa pessoa more sozinha, a uns 50 quilômetros, longe de tudo e de todos E que ela tenha só um pé de rosa amarela E ainda assim corre o risco, porque a rosa do deserto é uma das poucas plantas Que carrega características genéticas dos seus antecedentes Ou seja, ela carrega as características genéticas das plantas iniciais lá do começo Às vezes a planta original era branca e agora ela está amarela com vermelho Que foi feito muitas mutações a partir de polinizações Mas quando sai a semente, a semente lembra de quem era a mãe dela e volta às origens Então quem vende e diz que garante, compre a muda dessa pessoa já com flor Porque a semente é 99% certo que vai ser rosa A segunda pergunta de hoje foi da Marisa e Jesus Ela disse, eu amo rosa do deserto, porém não estou acertando a adubação Eles, quando dá flores e alguns galhos e não são flores sadias Estão feitos Ó, o grande erro, e eu acho que eu vou falar disso aqui mais de uma vez aqui hoje Porque eu vi mais perguntas a respeito disso O grande erro da adubação é adubar para florir Não adubar para florescer, adubar para ter uma planta saudável Se você ficar nessa de assistir vídeo que enche de flor, que dá 30 flor por galho Que com 15 dias tem flor, você nunca vai ter uma rosa florida, bonita, bem recuperada Se você quer um conselho a seguir, um conselho bom Tem um vídeo que eu fiz dessas rosas aqui, que você pode ver lá o que a gente fez Mas tem o último vídeo que eu fiz aqui no canal também Hoje eu não vou ficar colocando o link, viu gente Tem um último vídeo aqui do canal Dá uma olhada nos vídeos mais antigos O último que eu fiz da tabela de adubação É exatamente preparar a sua flor, a sua rosa do deserto para ter flores E esse é o problema, porque as pessoas querem uma tabela para florescer Mas se a sua planta não estiver saudável, não estiver 100% com equilíbrio dos nutrientes Ela não vai florescer de uma forma exponencial Continuando, a Thelma Amorim disse Boa noite, me chamo Thelma Regina, gosto demais de rosa do deserto Como faço para minha rosa do deserto flore? Pronto, agora eu acabo de responder Aqui eu respondi antes Para de preocupar com a flor Se você ficar preocupada com florescer, florescer, florescer Ter flor, ter flor Com adubo para ter flor, adubo para floração Você nunca vai ter flor nela O problema é que a rosa do deserto Muita gente cultiva com terra, não dá resultado Cultiva com vaso grande demais, não dá resultado Não deixa tomar sol, não rega todo dia Rega lá uma vez por semana ou quando lembra Não faz um controle de praga e doença E tudo isso interfere na floração E depois ainda coloca adubo para florescer E a planta não está pronta Aí o trem desanda de vez Por isso eu fiz o evento rosa do deserto no ponto Onde eu ensinei a deixar a rosa do deserto no ponto para florescer Não tem mais aqui no canal É só para os alunos da escola das rosas do deserto Que tem acesso a esse material agora Mas é um material muito bom Que vai te ajudar demais a ter rosas do deserto cheias de flores Assista o último vídeo que eu postei aqui no canal Que fala a melhor tabela de adubação Ali eu fiz uma tabela de adubação orgânica Uma tabela de adubação química E um sistema de controle de pragas e doenças Para você fazer na sua rosa do deserto Deixar ela prontinha Aí ela vai ficar saudável Vai ficar com a saúde equilibrada Os nutrientes equilibrados Uma boa nutrição Aí sim você pode fazer uma adubação de floração Que elas vão florescer E vão te encher de alegria e orgulho Tá bom? Mas a pergunta não é essa O que eu faço para minha rosa do deserto florir? É o que eu faço para deixar minha rosa do deserto saudável Se ela estiver saudável Ela vai te dar muitas flores Próxima pergunta que eu recebi foi da Rosilei Eva A farinha de osso e a torta de mamona juntos Faz mal para a planta? Ou apenas para o ser humano e animais? Não, ó Para a planta ela não vai fazer mal Para a planta a farinha de osso é muito boa Ela é boa para a floração A torta de mamona é boa para a parte de raiz De caule, de galhos e de folhas Para a parte verde da planta Da estrutura da planta Muito boa Dá um resultado muito bom O problema é que a torta de mamona Ela é altamente tóxica Ser ingerida, viu gente? Então ela não fica achando que tem lá no vaso Ah, vou ficar intoxicado Não Você precisa comer ela Então assim, precisa engolir O cachorro precisa comer O gato precisa comer O passarinho precisa comer Então esse cuidado Eu não posso ter Por exemplo, eu tenho cachorro Eu tenho um pincher zero E do pincher zero até o pastor alemão Eu tenho um monte aí no meio E eu tenho os gatos Então a gente tem vários animaizinhos de estimação Nós temos cinco gatos aqui Cinco gatos, um é persa Um é amarelo Um é frajola Um é siamês E os outros eu já não sei mais o que é E temos cachorro Temos quatro cachorros Inclusive um é pastor alemão Filhote, mexe com tudo Se eu colocar farinha de osso Com torta de mamona Além dela derrubar meus vasos Ela vai comer isso aí Vai dar B.O. Então assim Ela não faz mal Pelo contrário, é muito boa para a planta Só que se você conseguir usar as duas desassociadas Ela vai te dar resultado melhor Por que quem formulou isso aí, gente Formulou um produto para vender A farinha de osso Ela está ligada à floração A torta de mamona está ligada à manutenção Então são duas adubações Para momentos diferentes Quando você usa as duas misturadas Elas não dão nenhum resultado bom de manutenção E nenhum resultado bom de floração Por quê? Porque acaba dando uma bagunçada nos nutrientes da planta Agora quando você usa a farinha de osso Na hora da farinha de osso A torta de mamona Na hora da torta de mamona O resultado que você obtém É espetacular Essa aqui, ó Com essas folhas novas vindo Quem viu ela pelada no vídeo que eu mostrei Peladinha Só os pendões lá E os botões em cima, ó Já tem folhas Já tem folhas brotando Isso é resultado da torta de mamona A floração Já é porque a planta só precisava ajustar a saúde dela E ela já começar a florescer Então é muito bom Dá um bom resultado Mas misturada Ela diminui esse resultado A eficácia dela Dá uma inibida nesse resultado E também corre o risco De você adoecer Os seus animais de estimação Intoxicá-los Gente, ó Eu tô vendo você aí Olhando pra esse celular Olhando pra esse computador Você ficava Cara, como que esse cara aprendeu esses negócios? Pois é Eu já fui igual você Lá no passado Eu tinha rosa do deserto Plantava as estacas Não pegava A única coisa que eu fazia Que o trem ia bem mesmo Era enxerto Enxerto, tudo que eu fizesse dava certo Mas estaca apodrecia Eu ganhava estaca dos outros Aí eu falava Não, vou plantar uma estaquinha Plantava, não pegava A rosa apodrecia a raiz Não dava flor Era aquele trem e tal E eu só consegui ir pra frente Com minhas rosas Quando eu parei de dar ouvido A um monte de coisa Que o povo falava Ah, isso e aquilo Põe isso, põe aquilo E tal E fui estudar a rosa do deserto Gastei bastante dinheiro Comprando material Fazendo cursos em outros países Em outras línguas Claro, hoje com esse negócio Do advento da internet Você faz um curso Por exemplo, eu faço um mestrado Nos Estados Unidos Sem sair do Mato Grosso Então, tem essa facilidade E foi isso que eu fiz Gastei dinheiro Corri atrás Fiz curso Fiz treinamentos Fiz treinamentos presenciais Tudo pra mim ter rosa do deserto Mais bonito E passei a ajudar muitas pessoas Da minha cidade Da minha região Que tem rosas com problema E eu trago pra cá E resolvo o problema E ensino resolver o problema E se você quiser fazer isso Estudar Correr atrás Fazer treinamentos Ir e voltar Eu vou facilitar tudo isso pra você Você não precisa comprar Os livros que eu comprei Estudar os cursos que eu estudei Fazer tudo que eu fiz É só você entrar na Escola das Rosas do Deserto Onde eu compartilho Todo esse conhecimento Que eu gastei dinheiro Pra caramba Pra conseguir Que eu treinei Que eu estudei Que eu perdi noites de sono Que eu perdi muitos dias Que eu perdi muitas rosas Eu compartilho tudo isso pra você Lá na Escola das Rosas do Deserto Vou deixar um link lá embaixo Entra lá e conheça Escola das Rosas do Deserto Link tá aí embaixo Na descrição No primeiro comentário fixado É só você entrar lá E ver como que a escola Você vai conhecer esse material Mais de 100 aulas Hoje uma aluna tava falando pra mim Que contou São 108 aulas Tem aulas de mais de horas Tem aulas de 5 minutos Mas tem aulas de mais de horas Que você vai aprender Como fazer o que eu fiz aqui Você assistiu o vídeo lá Viu como que ela tava Tá vendo como que ela tá Você vai aprender a fazer isso Não vai depender dos outros Não vai ficar caindo Mais nessas conversas fiadas Que tem pela internet aí Que fica te enrolando E vai ter rosa cada vez mais bonita Então faz assim ó Tá com descontão hoje Tá um super desconto O preço que é 497 reais Pra entrar no curso Clica no link e entra lá Que você vai falar assim Nossa o Cito tá louco Fazendo curso por esse preço Porque tá lá embaixo o preço Eu não vou falar preço aqui Pra você sair do vídeo Que o Cito falou que o preço é barato Não Vai lá e vê com seus olhos Pra você entender Como que eu tô falando Que esse trem tá barato E você estava escutando Minha cachorrinha latina Tá falando dos cachorros Pois ela tá lá latina Deve ter achado algum Algum gafanhoto Algum grillinho lá E aí tá feita a festa Bom gente Bora continuar Pergunta de número 5 Eu recebi da Soyle Ferreira Olha lá Posso usar o potente Só por um período E depois continuar fazendo O controle de enxofre Com enxofre e óleo de nin Vou agradecer muito Se você me responder Soyle Tô te respondendo aqui Tá bom? Tá Então vou te responder aqui Vou te dizer o seguinte Você vai usar 3 aplicações dele 3 Faz 3 aplicações Depois você volta a fazer normal Como você já fazia Do enxofre e do óleo de nin Tá bom? Então ó 3 aplicações você faz Com esse Do jeito que eu te falei aí Você vai fazer 3 aplicações Lá no vídeo você viu Eu vi que você comentou lá no vídeo Faz daquele jeitinho Com 20 dias Uma aplicação Outra com mais 20 Ó Primeiro Depois com 20 Depois com 40 dias Fez essa aplicação Aí você para ele E vai fazer a aplicação Do enxofre e do óleo de nin Normalmente Mantenha o controle E vai olhando Se chegar um momento Que você vê Que tem uma infestação de ácaro Ou de um dia para o outro Aparece muito coxonilha Aí você refaz a aplicação Do potente Mas eu digo para você Se você conseguir limpar Suas plantas E não trouxer plantas infectadas Plantas com infestação de ácaro De pulgão De coxonilha Só essa aplicação inicial Que você vai fazer 3 vezes E dar continuidade Com óleo de nin O enxofre vai resolver O seu problema Mais uma pergunta Agora a Aline Diniz Boa noite Esse adubo granulado Posso triturar no liquidificador Para virar um pó Ou é melhor utilizar ele Da forma granulada mesmo Comprei um quilo Para utilizar em outras plantas Fico feliz Que posso utilizar na rosa do deserto Não Você não pode triturar Tá bom Você Eu vi já muita gente Falando tritura Mistura com água Bate no liquidificador Põe para ferver Não sei o que Não gente Não é assim que funciona Tá Se fosse bom ele em pó Tinha a empresa Vendendo ele em pó A pesquisa foi feita O estudo foi feito Para usar ele Naquela fórmula Porque você vai ver lá Que você Coloca ele hoje Uma cor Já some rapidinho Ele tem várias cores Dentro do granulado Umas daquelas cores Uma só Ela desaparece em questão De poucos minutos depois Ela já dissolveu Já foi embora para o solo As outras demoram Tem alguma que se não tomar chuva E não colocar muita água Na hora de regar Três a quatro dias depois Você ainda vai ver o produto Pois é Sabe por que isso? Porque ele tem uma ordem Para ele ir dissolvendo E misturando Então ele vai liberar Naquela ordem Agora quando você Bate no liquidificador Quebrou essa ordem Ele vai seguir um a outro Então o melhor conselho Que eu vou te dar aqui Tanto para a Aline Quanto para você Que está assistindo esse vídeo Você comprou o produto Não mistura com o outro Não bate no liquidificador Não muda ele Você usa ele Da forma que você achou Do jeito que você achou Uma coisa que a gente Pode fazer Para mudar Que pode dar resultado É se está chovendo muito Ou se está chovendo menos Você aproximar mais Abreviar mais O período de aplicação Ou colocar mais longe Porque isso vai fazer diferença Se não é uma época de chuva Não está lavando muito Então você consegue Deixar uma aplicação Mais distante Agora se está chovendo demais Você aproxima Essas aplicações Por que? Porque a água lava Você refaz A água lava Você refaz E assim você continua Mas isso é a única coisa Que dá um resultado Agora Porque na verdade Não tem um vaso Do nutriente Do fertilizante Para tempo de chuva E um vaso Para tempo de seca Por isso que dá algum resultado Porque você vai controlar ele Está chovendo muito Está lavando substrato Você coloca com menos dias Está chovendo menos Vai ficar um tempo Você coloca com mais dias E isso dá para controlar Mas não mude a fórmula Não misture Não coloque outra coisa E principalmente Use da forma Que está recomendado lá Porque um engenheiro Um doutor Um pesquisador Trabalhou muito tempo Em cima daquela fórmula Dos resultados A curto A média A longo prazo Pesquisou Estudou Não é um negócio Que foi feito hoje Engarrafado amanhã E vendido depois Não gente Um produto desse Ele demora No mínimo um ano Para ficar pronto Depois de testes Pesquisas Estudos Para ser vendido E é por isso Que ele é ensinado Usar daquela forma Porque é aquela forma Que dá o resultado Que você precisa Para encerrar A pergunta de número 7 É o Roberto Carvalho Oi boa noite professor Cid Eu posso fazer o replante Da minha rosa do deserto Em um vaso maior É necessário fazer A poda dela Ou posso deixá-la Da mesma forma Que está com os galhos novos Você pode deixar com os galhos Olha essa aqui é uma Que a gente arrancou Replantou Eu fiz Mostrei isso no vídeo A gente ergueu ela Plantou ela aqui de novo Ela Deixamos os galhos Ela já está com essa floração Aí Muito rápido Foi um negócio muito rápido Na verdade ela já tinha botões Ainda nem cortou os galhos Com os botões Ela recuperou E está ali daquele jeito Com essa floração ali Tá bom É Eu vou mostrar essa floração Mais perto aqui Para você ver melhor Ela é uma flor Que tem algumas Que são simples E algumas que são duplas Então ela no mesmo galho Ali tem essa aí Que é dupla E tem a de cima aqui Que é simples Você vê ali Não dá para ver Do lado de cá Eu não consigo mostrar Porque cai esterco Ali no meu computador Mas ela tem folhas A mesma aqui Tem folha Flor simples Está vendo aqui Simples E dupla É muito interessante Essa planta aqui É uma espécie de anomalia Eu não cortei Não precisa cortar Você pode replantar sim É claro Que se a planta Tiver com o galhão Comprido Outro mais curto Meia torta Aí você dá uma ajeitada Para ficar arredondado Mas isso vai da sua preferência Nada é obrigatório Se você acha que cortar Podar vai ficar mais bonito A maioria das que eu trouxe Lá para recuperar Eu podei Eu cortei Algumas que estavam com botões Eu não cortei Elas já estão com flores Tá Então assim Vai muito Da sua preferência Do seu gosto É você que precisa decidir Combinado Gente Eu sei que teve muita informação boa Que eu te ajudei com esse vídeo Eu quero um comentário seu Lá embaixo Para eu te ajudar No próximo vídeo Fazer um vídeo que ajuda você Tá bom Nós recebemos um lote De produtos de uma empresa Que assiste os nossos vídeos E mandou para a gente Um presente Que eu vou mostrar Nos próximos vídeos Para você Inclusive eu vou fazer Uma série de vídeos Ensinando a usar Esses produtos São produtos De excelente qualidade Tá bom Então a gente recebeu Esse lote de produtos Eu vou mostrar E vou trazer uma novidade Muito boa Agora Antes de ir embora A escola da Rosa do Exército O link está lá embaixo Tá E eu vou ter um negócio especial Que eu vou falar agora no final Só para você que é especial Então fica mais um pouquinho A escola está lá O link está na descrição No primeiro comentário fixado Clica Vai lá na escola Conheça um pouquinho Do nosso trabalho E se você não quer Mais passar dor de cabeça Vergonha Com as pessoas Olhando suas rosas Ficar triste Querer dar rosa para os outros Para de comprar rosa Faz a sua inscrição No curso R$29,64 por mês Essa semana Tá baratinho O link está lá embaixo Na descrição E você entra Se você entrar hoje Hoje mesmo Eu já começo a te ajudar A cuidar das suas rosas Porque são mais de 100 aulas Esperando por você Tá bom Agora vamos lá Se você quiser aparecer Aqui no canal Cid Norma Rosa do Deserto Tá Vou dar uma chance De você aparecer Nos próximos vídeos Eu vou colocar Alguns comentários Vou colocar Alguns Depoimentos De pessoas Que queiram Não são alunos São seguidores Aqui do canal Então você pode pegar O seu celular Em pézinho assim Ou deitado Da forma que você quiser E fazer um vídeo Falando assim Ó A partir de quando Eu passei a seguir O canal do Cid Norma Rosa do Deserto Minhas rosas passaram Por isso Por isso Por isso Melhoraram isso E isso Tá bom Quem me mandar Esse vídeo Vai receber uma Uma consulta Gratuita Lá pelo Pode fazer uma pergunta Pra mim Lá tirar uma dúvida Manda foto Pedir uma sugestão Lá das rosas Lá pelo whatsapp Vou colocar o número Do whatsapp Bem embaixo Aqui ó Pra você ver É nesse whatsapp Aqui que você Vai falar comigo Mas ó É só dessa vez Não adianta ficar chamando Ligando que eu não atendo Não adianta Porque eu trabalho o dia inteiro Não tem como atender Tá gente Não adianta ficar chamando Eu só respondo as perguntas Dos alunos Da escola da Rosa do Deserto Porque eles pagam Por esse serviço E seria injusto Eu atender outras pessoas Mas essa semana De hoje Até final de semana Eu vou dar essa oportunidade Você vai Grava um vídeo Com depoimento Quiser mostrar Suas rosas Negócio aí de até um minuto Você pode gravar Até um minuto Mais do que isso Eu corto Tá E me manda esse vídeo Falando das vantagens Que você achou De seguir o nosso canal Se tá dando resultado Se não tá dando resultado O que você gostou O que você não gostou Suas rosas como estavam Como que elas estão Fala isso pra mim Manda o vídeo aí Nesse WhatsApp aqui Que eu vou deixar aí embaixo E eu vou colocar você Nos próximos vídeos Aqui no canal Tá bom? Eu espero já o seu vídeo Hoje mesmo Um grande abraço Que Deus abençoe sua vida E até o próximo vídeo Se Deus quiser